Seis horas e cinquenta e seis! Ingrid! Ingrid, eu só quero... Menino, olha, agora que a gente viu aqui, viu, Ivan? Tá sabendo... Ingrid, eu só quero dizer uma coisa pra ti, Ingrid. Não te digo nada. Deixa que depois eu te falo. A Ingrid Formosa é a nossa produtora, que tá tirando ontem comigo desde... São dez e cinquenta e sete, ela tá tirando ontem comigo desde dez e meia. Ingrid, não te digo nada, hein? Dez e cinquenta e sete. Bom dia, povo! Bom dia a você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Um ótimo dia pra você que tá ouvindo o barulho da chuva. Tira o som, tira o som, tira aí, cara. Deixa o barulho da chuva aí. Dá pra ouvir daí o barulho da chuva? Chove, não... Tá vendo a resposta de São Pedro pra você? Não tem grilo, grilo se esconde, grilo não canta na chuva. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Manaus hoje tá alagada. Cidade hoje está alagada. São dez horas e cinquenta e sete minutos e a gente vai começar o programa da comunidade daqui a pouquinho, trazendo imagens de diversos pontos da cidade, onde a gente mostra pra vocês as dificuldades que as pessoas que moram nessas ruas enfrentam quando chove um pouquinho mais forte. Quando chove um pouquinho mais. O bueiro não escoa água, a infraestrutura não dá conta do recado e sabe o que acontece? Água até o joelho. É mais ou menos por aí que a banda toca. Fica com água até o joelho. A gente já recebeu algumas imagens aqui no nosso WhatsApp, o 991537959. E eu espero que você, no decorrer do programa, mande outros vídeos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mostrar pra você. Já posso chamar, diretor? Posso chamar agora já as imagens do zumbi? Vamos começar o programa já mostrando a imagem lá do zumbi. Solta pra mim aqui, Márcia. Estamos aqui na rua Padre Rambino, Zumbi 2. Tá tudo alagando aqui, ó. Aqui já veio a primeira dama, já veio o Bisneto, já veio o Arthur Neto, já veio, foi todo mundo aí, ó. Ninguém faz nada aí, só de promessa aqui, ó. Olha a moradora... Olha a moradora indignada. Olha a moradora falando que já foi um monte de gente lá e, segundo ela, ninguém ainda resolveu o problema. E olha a situação precária da rua. Essa imagem que você tá acompanhando são imagens que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp, 991537959. E é o povo indignado. Pessoal reclamando. Reclamando que tá tudo alagado. Essa imagem que você acompanhou agora é a imagem lá do zumbi. Nós temos outra. Nós temos imagens também do Armando Mendes. Você que mora no Armando Mendes, que tá nessa dificuldade na sua casa, que tá com essa dificuldade na sua rua, não é só você. Porque nós temos imagens também lá do Armando Mendes, já tá no ponto a imagem? Agora a gente vai trazer imagens lá da comunidade da Sharpe, que fica ali no Armando Mendes, ali próximo ao Armando Mendes. Solta pra mim. As pessoas passarem na ponte, os perigos caírem. Olha onde está dando. Meu Deus do céu! Eu tô deixando. Você que tem do outro lado, eu tô deixando a imagem da pessoa falando que é pra tu sentir o clima. Agora, esse guarda-chuva, ele tá aí só pra ter um efeito psicológico. Esse guarda-chuva é só pra ter um efeito psicológico, né? Porque ele não tá protegendo de nada. É que a água tá vindo de baixo, né? Como é que defende? Olha só o desespero do pessoal da comunidade da Sharpe. Olha o desespero de quem mora numa rua em que você não tem condições de ter a cabeça descansada numa chuva dessa. Sabe quando você mora num lugar que não alaga? Quando você mora num apartamento, que você sabe que você pode... Ah, vou tirar um cochilo porque tá chovendo, vou dormir um pouquinho. Lá na comunidade da Sharpe não existe isso. Lá no Zumbi não existe isso. E lá na Colônia Antônio Aleixo também não tem isso. Na Colônia Antônio Aleixo também não tem descanso. Na Colônia Antônio Aleixo também não tem sossego. Lá na Colônia Antônio Aleixo ninguém dorme quando chove, não. Porque pode morrer afogado dentro de casa, gente. Olha que situação deprimente, indigna. Solta pra minha imagem e vamos ver o que a pessoa tá falando, o que tá gravando. Olha aí. Olha aí. Olha a situação, a água correndo. Tem uma moto lá no fundo que já tá com água na metade lá da roda, na metade do pneu. Olha só que situação. E aí? E aí a gente faz o que numa situação como essa? Só reclama ou vai ter providência? Chegou o período da chuva. Você tá ouvindo que aqui no Nossa Senhora das Graças também tem uma chuva torrencial. Nós trouxemos pra você hoje estragos da chuva zumbi, estragos da chuva comunidade da Sharpe, estragos da chuva colônia Antônio Aleixo. E o diretor acabou de me dizer que tem mais. Tem lá no Jorge Teixeira foto lá da rua Traíra. Solta pra mim. Olha isso. Olha só que situação que você acompanha na rua Traíra, no Jorge Teixeira. Água entrando pela porta. As plantas com água quase cobrindo a planta, minha gente. Olha só. No meio da planta daqui. Só sobrou ali o saco de lixo ali pendurado num pedaço de estaca ali, num pedaço de pau ali. O diretor tá dizendo que tá vendo um carro. Olha o carro aqui. Você que tá vendo aí essa parte aqui à direita do seu vídeo, onde tem ali uma parte branca. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem um carro que o dono não tem como tirar do lugar não, viu, né, gente? Tá aí, ó. Na porta. Tá na metade do carro. Acabou ali, viu? Alagou o carro todo. E olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Vocês pensam que essa tragédia toda, esse desespero todo, é só aqui na capital? Nananina, não. Região metropolitana também tá sofrendo por causa da chuva. Forte chuva que também chega, presidente Figueiredo. E a gente vai ver agora a reportagem do Jackson Salva-Terra, que vai trazer pra gente a situação de presidente Figueiredo, por causa dessa chuva torrencial que tá caindo na cidade. E hoje, durante todo o programa, enquanto estiver caindo água desse céu, eu quero receber os vídeos da sua casa, do seu bairro, da zona que você mora. 991537959. Vamos acompanhar agora como é que tá em presidente Figueiredo a situação da chuva, lá na região metropolitana com Jackson Salva-Terra, aqui na tela. Muitos acordaram com a casa totalmente alagada. Tem três horas da manhã com a água dentro da nossa residência. Olha como tá a frente da nossa casa, a frente da BR, ó. Os carros passavam com dificuldades. Muitos desviavam o caminho devido ao nível elevado da água que cobria a BR-174 no sentido Manaus-Boa Vista. Aqui em presidente Figueiredo, a chuva começou por volta de duas da manhã. A frente da cidade ficou totalmente alagada. Moradores que moram nas proximidades da BR-174, aqui na sede do município, contabilizam os prejuízos. Esta borracharia ficou debaixo de água. No centro da cidade, a água tomou conta de parte dos comércios. Na parede, as marcas mostram onde a água chegou. Aqui ainda era possível ver a água empossada. Chegando até a invadir a parte de dentro desta casa. O esgoto fica aqui praticamente aberto. Fede bastante, incomoda. Até os clientes ficam reclamando. Porque toda vez, esse alagamento, eu já tive que aumentar aqui a cobertura. Porque era pior ainda. Muito complicada a nossa situação aqui nesse lugar. Muito complicada mesmo. No outro lado da cidade, esta árvore caiu interditando totalmente a rua. A defesa civil do município não registrou nenhum dano dos materiais. Gente, é um problema que não acontece só na capital, como a gente está vendo. E como o Jackson Salva Terra está trazendo para a gente lá de Presidente Figueiredo. Agora, a moradora de Presidente Figueiredo disse o seguinte. Isso aqui é esgoto que está entrando na minha casa. E é. É isso. A realidade é essa, minha gente. É esgoto puro. É cocô de gente. Cocô de bicho. Xixi de rato. Cocô de rato. Cocô de cachorro. Estou falando muito claro. Porque a gente não pode deixar de mencionar as doenças que vêm junto com a água que entra nas nossas casas. Doenças graves que podem levar à morte, como a leptospirose, que é a doença que vem do xixi do rato. Prestem atenção. Olha só o que a gente está trazendo para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Quando chove na cidade, não é brincadeira não. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos sete ocorrências foram registradas só aqui na capital. Sete ocorrências. É pouco? Não. Não é pouco. Sete ocorrências de desespero, de gente presa, ilhada, com água até o joelho. Com água até a cintura, como nós trouxemos da comunidade da Sharp. Com esgoto até a cintura, para ser mais exata. É esgoto, minha gente. É lixo. É água podre, água estragada. Água que leva doença, que pode levar hepatite. Pode levar verme. E aqui você acompanha imagens de Presidente Figueiredo, onde o pessoal tem que desviar, como pode, dos buracos. Porque nesse momento, o que a gente mais vê é buraco cheio d'água e você não tem ideia. Ideia da profundidade do buraco. E aí, ó, babau. Para quebrar um carro e para sofrer um acidente, é rápido. Até a árvore caiu no meio da estrada. Você que está acompanhando a imagem. Então, essa é a realidade da região metropolitana. E a realidade da capital. E hoje, durante todo o programa, como a chuva continua, a chuva permanece. A gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, mais estragos de chuva. E eu não tenho dúvida que até o final do programa, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vai registrar mais ocorrências. Você está acompanhando agora telefones aí da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. Para pedir socorro, minha gente. Para pedir socorro. O diretor está me dizendo agora que tem imagens do São Francisco, também estragos da chuva. Joga para mim aqui na tela. Joga para mim as imagens. Você está acompanhando imagens lá do São Francisco, imagens da chuva também lá no São Francisco. Olha aí, olha aí. Olha só. Água barrenta, água estragada, água do esgoto. Você que está... Eduardo Asfora, por favor, vá lá com o diretor. Eduardo, vai lá com o diretor, por gentileza, está te chamando. Olha só, gente, são 11 horas e 8 minutos. 11h09 agora, vai virar o relógio. E a gente traz mais uma realidade, a realidade do São Francisco, onde a chuva está castigando o pessoal de lá. Olha aqui. Olha a rua alagada aqui. Olha a rua entrando ali na casa onde está o carro ali. Olha o esgoto não dando conta do recado aqui, tentando tirar água de dentro das casas, sem conseguir dar conta do recado. São Francisco. E não acaba por aí. Não acaba. A gente está com o telefone, com o nosso WhatsApp conectado com você. 99153-7959. O diretor está me avisando, no Distrito Industrial. O diretor está me avisando agora. O diretor está me avisando agora. Que teve dois deslizamentos de terra, com vítimas lesionadas. Vítimas só terradas. Uma no zumbi. Zumbi, que nós já trouxemos para você imagens do zumbi aqui. E uma no Distrito Industrial. Olha a tragédia. Olha a tragédia tão anunciada nesse período de chuva, e que já está acontecendo. A atenção aqui que o bombeiro está ligando para a gente, mantendo contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. Está mantendo contato com a gente. Atenção, vem aqui comigo, Carlinhos. 11 horas e 10 minutos, nesse momento em que a cidade está sendo castigada, por essa chuva torrencial que está caindo na nossa capital. Inundações. Inundações. Está entrando água na tua casa. Água que está na cintura, mas não tem vítima. Ninguém está ferido. Ninguém está correndo risco de lesão. Ninguém está correndo risco de morte. Ligue em Defesa Civil. Telefone 199. Ok? Tem vítima. Está aí, você está acompanhando aqui no rodapé da sua televisão, tá? 199 Defesa Civil. Alagações. Quebrou o muro, não tem vítima. Quebrou o muro, não tem vítima. Alagamentos. O telefone é 199. Vem comigo aqui, você que está prestando atenção comigo aqui. Tem vítima. Tem gente ferida. Caiu o muro em cima de alguém. Alguém foi levado pela água. 193. Corpo de bombeiros é o telefone. Prestem atenção vocês que estão aí do outro lado. Nós já temos duas, dois casos de deslizamento de terra com vítimas. Uma no Distrito Industrial, Zona Sul da cidade. E outra no Zubi, Zona Leste, né, diretor? Confirmam pra mim, Zona Leste, Zubi? Zubi na Zona Leste. Tragédia anunciada. Nós já falamos pra vocês que estão aí do outro lado. Que quando a gente pega áreas de desmoronamento, áreas de risco, e uma chuva como essa que caiu na cidade parece que deu uma trégua agora. Nós temos vítimas. Desde 2014, que nós sabemos que nós temos mais de 28 mil pessoas, 28 mil famílias, pra ser mais exata, que vivem em áreas de risco. 2014, foi feito um levantamento e eu estava junto com a equipe, onde estava a defesa civil, corpo de bombeiros, prefeito da cidade, na época o prefeito Arthur Neto. Nós acompanhei, acompanhei no sábado, de manhã, a equipe, acompanhando o levantamento de área de risco. 28 mil famílias em situação de risco. E nós temos agora a notícia de dois deslizamentos de terra. Por causa dessa chuva, convite mais. Vamos trazer informações do IMET. Vamos trazer informações do IMET. Ingrid está aí comigo. Ingrid, vamos trazer informações do IMET. Pra saber quantos milímetros de água já caiu na cidade. Quantos milímetros de chuva já caiu na cidade. Por causa dessa chuva torrencial. Traz pra mim, Ingrid. Traz pra mim aqui, resultado do IMET. Baixa um pouco o volume aqui. Deixa eu ver se ainda está chovendo aqui, Ricardinho. Está chovendo porque o Rui acabou de entrar aqui no estúdio todo molhado. Está chovendo, está chovendo pouco não. Está chovendo, não está chovendo pouco não. Enquanto a Ingrid traz pra mim informações do volume de água que já caiu na cidade, a gente tem outro vídeo. 11 horas e 13 minutos, nós temos outro vídeo. Agora o vídeo vem do Nova Esperança. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, traça pra mim. Travessa Nova Esperança no Nova Esperança no Alvorada. Gente, o mar não está pra peixe. Já tem mais um vídeo. Está acabando com a cidade. Tem mais fotos, mais registros dessa chuva, registros dessa calamidade. A gente sai do Nova Esperança, vai pro Riacho Doce. Põe a foto pra mim na tela. Rua Ayrton Senna no Riacho Doce. Olha só a situação. Você está vendo a casa ali no fundo? Você está vendo o seu lado da porta? Olha ali a esquerda, onde você está acompanhando comigo aqui a tela. Olha aqui. Da esquerda, você está vendo que a porta da casa está com água ali, dois terços da porta, né? Dois terços não, um terço da porta ali. A parte de baixo ali, o seu lado da porta, com água até o seu lado da porta. Eu te pergunto, entrou água na casa dessa pessoa ou não? Entrou ou não entrou água na casa dessa pessoa? Entrou, estragou móveis, estragou eletrodoméstico, estragou objetos que essas pessoas demoram muito tempo pra comprar. Às vezes ela se programa pra comprar um guarda-roupa e parcela em 12 vezes. E num dia acaba com o guarda-roupa. Olha aqui. Essa aqui é do Nova Esperança. O diretor acabou de trazer pra mim a foto do Nova Esperança. Olha a foto do acão. Olha aquela casa rosa lá, a parte da garagem onde já está com água lá na garagem. Olha aí a situação. A soleira da porta aqui não está com água porque sabe o que a gente mais vê nessas áreas em que tem alangamentos? A pessoa levantar, fazer degrau na porta. Pra tentar impedir um estrago maior. Só que às vezes a chuva é tão forte que não tem jeito e entra mesmo água na casa da pessoa. Tá aqui, ó. Você pode ver que a garagem é mais baixa. E a porta tá mais alta. Olha lá. A porta tá mais alta. Que é justamente porque sabe que é tão comum você ter água dentro da sua casa quando chove, que você tem que dar o jeito pra poder se prevenir. E aí a pessoa vai aumentando o degrau na porta da casa. Absurdo isso, gente. Absurdo. A gente pega a cidade, a capital do Amazonas, que o mundo inteiro viu por causa da Copa e por causa das Olimpíadas, e traz uma situação como essa. Chove na cidade e a gente vê um desespero como esse. Não acaba por aí, não. O diretor vai continuar me atualizando e vai continuar trazendo vídeos pra gente da situação da chuva em toda a capital. A gente tá agora aqui pelo Facebook acompanhando essa situação. Vamos de baixo pra cima. Fabiola Pereira. Minha casa tá alagada, tô desesperada. Fabiola, põe o bairro, minha filha. Todo mundo que vai manter contato com a gente agora pelo Facebook, coloca o bairro pra gente saber e fazer um mapeamento, ok? E liga o 99, inundação, defesa civil, vítima, 193. Márcia Lima dizendo que tem muita chuva, Andréa Quintela. Crespo, olha aqui, ó. Tá tudo alagado na rua Magalhães Barata, zona sul da cidade. Tudo alagado. Liga o 99, que é defesa civil, minha gente, tá? Josinha Santos, cadê? Morei há algum tempo. A Josinha não mora mais aqui. Mas sabe que todo mundo reclama do bueiro. Josinha não mora mais aqui, ó. Érica dando bom dia. Bom dia, Érica, pra você. De Ângeli Monteiro. Muita chuva. Aí tem gente que fica falando coisa que, né, infelizmente, vamos lá. Márcia Eugênia. Oi, tudo bom? Estou aqui em Goiânia. Tá vendo pelo Manaus. O que tá acontecendo aí na nossa Manaus? Márcia, tudo alagado, viu, minha filha? Tudo alagado aqui. Muita gente sofrendo. Muita gente com água na cintura, no joelho. Muita casa sendo destruída por causa dessa água, viu? Destruída não, que eu tô exagerando. Mas, aliás, onde desabou, foi destruído, né? Mas tem muita casa tendo muito prejuízo. Fabiola Pereira. Fabiola, diz onde é que tu mora, minha filha, pra gente mandar a Defesa Civil? Fabiola tá dizendo aqui que a conta é alagada e ela não tem como sair. Diz onde tu mora, que a gente até mantém contato com a Defesa Civil. É 199. Willis Gomes, tá chovendo muito na Compensa. Compensa também, bem aqui perto da TV. Também tá chovendo muito. Mais ali, vai subindo ali. Júlio Júnior Marques. Chovendo, deslizamento no Nova Vitória. Olha aqui, diretor. Deslizamento no Nova Vitória. Tem que ligar pro Corpo de Bombeiros, 193. Diz que tem casa super errada ali, viu? Josemir Ferreira. Muita água na Cidade Nova também. Alexandre Silva. Pedindo pra ver as mensagens no WhatsApp. Tina Ramos. No Terra Nova. Na Raiz. Chuva forte na Zona Sul. Chuva forte na Zona Norte. Chuva forte na Zona Centro-Sul. Chuva aqui também, viu, minha gente? Olha aqui, ó. Presidente Epitácio, São Paulo. Diz que presenciou aqui em Manaus. Morava no Petrópolis, a Josinha. Josinha sempre tá aqui com a gente. Tá lá em São Paulo, mas sempre tá mantendo contato com a gente aqui pelo Facebook. Raiz, Zona Sul. Agora vai aparecer. Governador. Alfredo Nascimento também. Tá com muita chuva no Alfredo Nascimento. Ou seja, muita gente reclamando. Aqui na Cachoeirinha, olha, também dizendo Zona Centro-Sul da cidade. Alagando o Mercadinho Bastos. Gente que passa a vida inteira pra construir um negócio. Pra construir um comércio. Tá vendo a mercadoria toda indo por água abaixo por causa do alagamento da cidade. Por causa dessa chuva louca toda. Olha aqui, gente. Cachoeirinha, Zona Centro-Sul. Cidade Nova, Zona Norte. O Júnior tá reclamando. Avenida Codajás também tá alagado. A Bruna. Obrigada, Bruna, por estar acompanhando a gente em São Paulo. Muito obrigada, Bruna. Bianca Silva, muita chuva. Todo mundo reclamando. Santo Antônio. Não entra. Tá tudo alagado. Não tem como entrar nem no carro. No Santo Antônio. Também aqui na Zona Centro-Sul da cidade. Centro-Oeste. É Colônia Santo Antônio? Colônia Santo Antônio. Não é Santo Antônio Bairro. É na Colônia Santo Antônio. Gente, olha só. Vamos lá. A gente vai trazer ainda hoje pra você que tá do outro lado. Acompanhou dois deslizamentos de terra com vítima. Distrito Industrial e no Zumbi. Fique atento você aos telefones. Coloca rapidinho aqui a tarja pra mim. Que a gente vai chamar o break agora, né, diretor? Coloca a tarja pra mim aqui rapidinho. Mentira. Até jacaré apareceu onde? Até jacaré. Lá perto do DB. Qual é o DB? Do Distrito Industrial. Lá no viaduto. Minha gente, é lá perto de Apim, diretor. Não, 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 não. Não, não. Não é possível. Não, isso é história. Confere essa imagem direito aí, diretor. Tá amarrado o jacaré no pescoço? Não, eu não acredito nisso, gente. Não, 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 não. Isso é piada do povo, pelo amor de Deus. É sério? Isso é piada. Não, confirma essa imagem aí que eu não acredito que eles estão fazendo jacaré de cachorrinho, pô. Como é que amarraram o jacaré no coisa? Não. Confirma essa imagem aí que eu não tô acreditando muito nessa história não, porque o povo tem senso de humor. Apesar do... Brasileiro tem isso, né? Brasileiro tem isso. Brasileiro tá morrendo, mas tá rindo, porque a gente não pode perder o senso de humor. A gente vai pro intervalo agora. Confirma essa imagem do jacaré que eu não tô botando muita fé não, mas vamos lá. Olha, gente, Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros, para se tiver vítima, 193. Atenção. Vem aqui comigo, Carlinhos. 11 horas e 21 minutos. Que começo de programa intenso, como diz o Bruno, viu? Vamos melhorando aqui o clima, dando uma amenizada. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica aqui no programa. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. Dê adeus aí, celulite, sem até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu tinha muito celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso. E quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto. Fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imecap Celute e eu adorei. Tô usando já há umas quatro semanas. Tô super satisfeita com o resultado. Eu passo o creme diariamente, tomo as cápsulas e eu tô achando maravilhoso. Super satisfeita. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele feio aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 23 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente vai continuar atualizando você sobre a chuva torrencial que caiu na cidade. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Fiquem ligados conosco. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. A gente vai, mas volta já já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto